Olá pra você, ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital, chegando nesse momento aqui, ó, a Rocão, grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, nesse exato momento aqui do 14º DIP, Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital a respeito desse homem, que aqui foi preso aí, ó, tá sendo apresentado agora nesse instante, vai ser apresentado nesse exato momento, aqui no 14º DIP, Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, um confronto que aconteceu exatamente no final da tarde de hoje, segundo informações da Rocão, que é o grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, no bairro do Jorge Teixeira. E a gente vai levando pra você, a gente vai levando pra você a imagem agora. Segundo informações da polícia, da Polícia Militar Amazonense, dos policiais da Rocão, foi um confronto que estaria acontecendo no bairro do Jorge Teixeira, exatamente na zona leste da capital amazonense. A gente vai levando pra você a imagem agora aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital, levando pra você o trabalho dos policiais militares da Rocão, que é o grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense. A gente vai levando pra você a imagem, nesse instante. Esse homem está sendo apresentado agora. As informações ainda são bastante limitadas, mas pelo que o policial me passou, o que ele me passou, na verdade, foi que estaria acontecendo um confronto onde esse rapaz estaria envolvido nesse confronto no bairro do Jorge Teixeira. Foi o que os policiais me passaram a respeito da prisão desse homem que você acompanha agora, aqui na tela da verdade, na tela da notícia, da rede Onda Digital. Um confronto entre elementos que fariam parte de organizações criminosas. A gente vai levando pra você aqui na tela da verdade essa informação, segundo informações da Polícia Militar Amazonense. A gente está apenas repassando pra você aquilo que foi passado pra nós através dos policiais da Rocão, do grupo de elite da Briosa Polícia Militar. Nós sabemos que, infelizmente, a violência havia acontecido na nossa cidade, de uma forma tão presente, de uma forma tão constante. A gente vai levando pra você verificar se existe, se existe, está aí o armamento sob a mesa, já? Se viu o armamento aí sob a mesa? Está aí, armamento sob a mesa, já? Observamos o armamento sob a mesa aqui, exatamente do 14º tipo, Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Está aí, está sendo apresentado nesse instante. É um confronto que aconteceu exatamente no final da tarde de hoje, aqui na área do bairro do Jorge Teixeira, próximo do Ciacenat, aquela área, onde estariam criminosos, elementos de altíssima periculosidade, trocando tiro entre eles, né? Segundo informações dos policiais militares da Rocão. O homem está sendo agora apresentado nesse momento, nesse exato momento, aqui no 14º DIP, sob a mesa aqui da Delegacia. Nós observamos já dois armamentos, pelo que eu percebo aqui, um revólver calibre 38 e provavelmente uma pistola, né? Revólver calibre 38 e uma pistola. Está aí, nós estamos observando os policiais militares da Rocão, que é o grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, nesse momento, colocando o armamento sob a mesa aqui da Delegacia, né? O rapaz está sendo apresentado nesse instante. Essa é a materialidade exatamente dessa prisão. A gente vai levando para você aqui, pedindo licença aqui dos investigadores aqui, nesse instante aqui do 14º DIP da Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A gente está passando para você as informações que foram nos repassadas através dos policiais da Rocão, do grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense, a Polícia Militar, que obviamente está nas ruas para combater a questão do crime organizado, do tráfico de drogas, da marginalidade. A gente leva para você a imagem. O armamento está sob a mesa, né? O armamento, um revólver calibre 38, pelo que nós percebemos, mais uma pistola, mais uma pistola, são várias munições, são várias munições. A gente leva para você essa imagem aqui do 14º DIP da Delegacia de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. E, segundo informações que nós colhemos, se trataria de um confronto que estaria acontecendo exatamente na tarde de hoje, ali na área do bairro do Jorge Teixeira, do bairro Novo, na verdade, naquela área do bairro Novo, por trás do Sete Senat, haveria esse confronto e esse homem acabou sendo preso, né? Acabou sendo alzimado e agora está sendo apresentado nesse momento e te leva para você. A materialidade estaria com ele, que seria esse revólver calibre 38 e mais uma pistola, na guerra que acontece, infelizmente, na nossa cidade. A verdadeira guerra que acontece na nossa cidade. A gente leva para você essa imagem em tempo real aqui na tela da verdade, na tela da notícia da Rede Onda Digital, o trabalho dos policiais militares da ROCAM, do grupo de elite da Briosa Polícia Militar Amazonense. Está aí. Armamento sob a mesa, exatamente, da delegacia. Armamento sob a mesa da delegacia. Provavelmente agora vai responder para o porte legal de arma de fogo. E a gente leva para você. Aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital, é importante nós narrarmos que nós estamos passando apenas aquilo que foi passado para nós como informação. Eu quero agradecer a você, para você ligado aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. A materialidade nós observamos, nós temos aí um revólver calibre... Nós temos um revólver calibre 38 sob a mesa, nós temos também uma pistola, uma pistola, mais um aparelho celular. A gente não sabe de quem seria. A gente vai verificando agora, levando para você essa informação em tempo real aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital a respeito dessa situação que vem acontecendo na nossa cidade. Uma situação difícil. Eu lamento profundamente quando eu faço matérias, quando eu vejo um jovem, um jovem que poderia estar estudando, poderia estar se qualificando, poderia estar aprendendo uma profissão, infelizmente está preso nesse instante. É lamentável. Quem sofre, na verdade, é a família, quem sofre é a mãe. Eu fico muito sensibilizado em perceber um jovem ainda tão novo aí, nessa situação, poderia estar se qualificando, poderia estar trabalhando, poderia ter aprendido uma profissão, mas, infelizmente, está agora... Infelizmente, está aqui nesse momento, nesse momento aqui na delegacia, nessa situação. E, pelo que nós percebemos, a bronca é alta, porque nós temos dois armamentos aí, são dois armamentos. É um revólver calibre .38, nós temos uma pistola também. Então, é uma situação complicada, obviamente. Agora, a polícia está ROCAM chegando a todo momento, a todo instante. A gente vai levando para você esse trabalho da polícia militar amazonense, que é o trabalho da polícia esse, esse trabalho da polícia é trazer segurança para o pai de família, o cidadão de bem, a dona de casa. E agora, esse jovem vai responder aí pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, né? A gente vai verificar também aí a situação, está aí, os policiais militares da ROCAM do grupo de elite da Briosa Polícia Militar, segundo informações que foi repassada à nossa equipe de reportagens, seria uma guerra, que estaria acontecendo na tarde de hoje, no final da tarde de hoje, no bairro do Jorge Teixeira, envolvendo aí pessoas ou elementos que fariam parte de organização criminosa. Não sei se é o caso desse rapaz, somente a polícia vai poder falar isso, mas estaria acontecendo esse verdadeiro tiroteio na tarde de hoje, no bairro do Jorge Teixeira, próximo do Cessinat, e esse homem acabou sendo preso. Esse jovem, né? Eu não sei a idade dele ainda, mas parece um jovem ainda, na verdade, né? Infelizmente, uma situação... Porque eu fico sensibilizado em saber que quem sofre é a mãe, quem sofre é a família, quem sofre é a mãe, quem sofre é a família, é uma situação realmente complicada, uma situação realmente difícil. E olha, a bronca é complicada porque nós estamos vendo dois armamentos sob a mesa e uma pistola de uso restrito, de uso restrito, provavelmente de uso restrito, então isso agrava muito a questão da prisão desse rapaz. E o outro, o revólver calibre 38, várias munições, tem que ver se o revólver calibre 38 não está com a numeração raspada, se estiver raspada também, é mais complicado ainda, uma situação muito difícil. A gente vai levando para você aqui, na tela da verdade, é uma situação lamentável, mas esse é o trabalho da polícia militar, é combater a questão da violência que acontece na nossa cidade, é o trabalho da polícia, a polícia militar. Nós entendemos o sofrimento, obviamente, dos parentes, das pessoas que estão presentes nesse instante aqui, é uma situação muito complicada realmente, mas na vida, tudo tem uma consequência, né? Infelizmente, na vida, tudo tem uma consequência, e lamentavelmente, é uma situação que a polícia tem que agir, vai agindo, e vai trazendo segurança para o pai de família, o cidadão de bem. Armamento, revolver calibre 38, mais uma pistola, e a gente vai levando para você aqui na tela da verdade. Trabalho da polícia militar amazonense, trabalho da ROCAM, esse homem estaria preso nesse instante, ele estaria na tarde de hoje, exatamente no verdadeiro tiro. Olha, acabei de ter informação que a pistola é uma pistola 380, hein? Pistola 380, com várias munições, calibre 38, sub a mesa aqui da delegacia do 14º DIP, da delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária, trabalho da polícia militar amazonense, o homem agora, ele está chorando, está chorando ali, o homem se encontra chorando nesse momento, a mãe dele está aqui ao lado também chorando bastante, é uma situação realmente difícil, mas a polícia tem que agir, a polícia vai agindo, né? Ele vai ser flagranteado agora, está aí, revolve sub a mesa da delegacia, revolve calibre 38, mais pistola, 380, com várias munições, isso aí seria um tiroteio que aconteceu exatamente no final da tarde de hoje, na área do bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense, a gente vai levando para você essa história da vida real, da realidade nua e crua, do que acontece numa grande cidade, é uma situação que eu sempre digo para você, quem sofre é a família, quem sofre é a mãe, é uma situação, a mãe dele está do meu lado aqui, chorando bastante, na verdade, é uma situação que, muito complicada, uma situação difícil realmente, está aí, polícia militar, nas ruas, policiais da ROCAM, e ele agora está sendo apresentado nesse momento, nesse instante, aqui no 14º tipo de delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária, então a gente vai levando para você a respeito da prisão desse jovem que agora está à disposição aqui, disposição da autoridade policial e à disposição da justiça amazonense, a mãe dele não para de chorar, é uma situação complicada aqui, estou bastando até minha voz aqui porque a senhora não tem nada a ver com essa situação, está chorando bastante aqui, a todo momento dizendo ao filho que ele destruiu a vida dele e a polícia não tem nada a ver com isso, a polícia está agindo, a polícia tem que agir, essa é a verdade, conseguiu prender esse elemento, segundo informações dos próprios policiais militares da ROCAM, ele estaria exatamente envolvido nesse tiroteio que aconteceu em troca de tiros aí exatamente na tarde de hoje no bairro do Jorge Teixeira envolvendo membros de organizações criminosas, a polícia conseguiu prender esse elemento e agora está sendo apresentado nesse instante aqui no 14º tipo da delegacia de polícia civil que é a polícia judiciária. está aí, revólve sob a mesa da delegacia armas, na verdade, nós temos um revólve calibre 38, nós temos uma pistola 380, todos com munições aí, tem um aparelho celular também sob a mesa da delegacia, ele está sentado um pouco mais lá, já ogemado aí, à disposição da autoridade policial, esse é o trabalho da polícia, da polícia militar amazonense, dos policiais, está rocando grupo de elite da briosa polícia militar que vai martelando a violência, martelando a criminalidade, dando uma resposta imediata para o pai de família e o cidadão de bem. Duílio, traz a imagem para mim, por gentileza, aqui na tela da verdade, dos policiais da ROCAM, do grupo de elite da briosa polícia militar amazonense, uma situação realmente onde a polícia vai trazendo segurança para o pai de família, o cidadão de bem, a gente leva para você a imagem, está aqui, a imagem dos policiais da ROCAM, aqui da viatura da ROCAM, que me passou que a prisão aconteceu exatamente na área do bairro do Jorge Teixeira, onde esse homem, que ainda não temos a identificação, ele estaria trocando tiros com organizações criminosas, porque faria parte de uma organização criminosa. Lá dentro da delegacia, eu tentei diminuir um pouco a minha voz, porque a mãe dele está chorando bastante, está desesperada aqui, e obviamente nós temos que entender o sofrimento dessa mulher, nós temos que entender o sofrimento dessa mãe, que não tem nada a ver com a atitude do filho, não tem nada a ver com a atitude do filho. Ela a todo momento dizia, você estragou sua vida, você acabou com sua vida, você estragou sua vida, você acabou com sua vida, uma situação realmente difícil. Enquanto isso, os policiais militares trabalhando de noite para trazer para o pai de família, o cidadão de bem, a dona de casa, segurança. É os policiais da ROCAM, do grupo de elite da briosa polícia militar amazonense, que vai martelando a violência, martelando a criminalidade. Mais uma vez, repito para você, esse elemento estaria exatamente na tarde de hoje, dessa segunda-feira, numa troca de tiros com membros de uma organização criminosa aqui no bairro, aqui na área do Jorge Teixeira, do bairro, do bairro, bairro novo, na verdade, do Jorge Teixeira, numa imensa troca de tiros, ele acabou sendo preso e com ele foi apreendido um revólver calibre 38 e mais uma pistola 380. Esse é o trabalho da briosa polícia militar amazonense. A mãe dele está aqui chorando muito, não tem nada a ver com a situação, ela sempre disse, ela gritou para o filho várias vezes, você acabou com sua vida, você acabou com a tua vida. Lamentavelmente, um jovem que poderia estar estudando, se qualificando, trabalhando, infelizmente, estaria exatamente ligado no mundo do crime, no mundo da violência. Ele foi preso e agora está à disposição da autoridade policial. Eu quero agradecer a você, muito obrigado a você, ligado aqui na Tela da Verdade, da Rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem dele, do Hírio Cante do Gato de Botas. Já, já eu volto junto com você. Não sai daí. Não sai daí.